Olá, meu nome é Alceu Alves, sou chefe de panificação, presto consultoria também em padarias. Venho apresentar para vocês a receita de esfirra de batata semifolhada. Vou apresentar agora os ingredientes que serão usados nesta receita. Ingredientes para massa. Farinha de trigo 750 gramas, batatas cozidas e amassadas 200 gramas, ovos 2 unidades, margarina 50 gramas, sal 10 gramas, açúcar 80 gramas, reforçador 10 gramas, leite aproximadamente 250 ml, fermento 60 gramas. Ingredientes para o recheio. Calabresa ralada 800 gramas, queijo cremoso tipo catupiry 500 gramas. Vou preparar agora a massa. Vou colocar todos os ingredientes. Farinha. Sal. Reforçador. Reforçador. Açúcar. Fermento. Ovos. A margarina. A batata. E o leite aos poucos. Vou misturar na primeira velocidade. Por aproximadamente 3 minutos. Vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até obter uma massa lisa e enxuta. Cheguei ao ponto desejado da massa. Agora vou retirar e levar para a mesa. Vou abrir a massa agora. E folhar com 300 gramas de margarina. Margarina folhada. Vou aplicar a margarina. Margarina folha. Margarina folhada. vou fechar as bordas para não vazar a margarina vou dar uma dobra e vou abrir novamente a massa vou dar uma dobra de três agora na massa e abrir novamente jogar um pouco de farinha vou dar mais uma dobra de três para finalizar acertei a lateral da massa agora vou cortar no tamanho desejado agora eu vou começar a modelar esticar um pouquinho a massa dar uma dobrinha assim afundar um pouquinho o meio arrumei em uma assadeira agora vou pincelar a gema de ovos já estão pinceladas agora eu vou rechear colocando primeiro o requeijão cremoso agora vou colocar a calabresa agora vou colocar a calabresa vou levar para descansar em armário fechado por aproximadamente 20 minutos em seguida vou levar para o forno em seguida vou levar para o forno na seguinte temperatura finalizamos então a receita da esferra de batata folhada queria agradecer a todos agradecer a revista padaria 2000 por mais esta oportunidade em breve estaremos de volta com novas receitas muito obrigado